Haruki Murakami é um querido, né gente? O japonês é uma verdadeira máquina de vender livros. Se der um Google no nome dele, vai ver que o último lançamento gerou filas imensas de espera para comprar o livro. Mas será que o Muraka é tudo isso mesmo? Antes de responder essa pergunta, baseado nas duas obras que eu li, eu vou falar algumas curiosidades sobre a vida do escritor. Para começar, é bom saber que o Murakami é considerado um escritor bastante ocidentalizado. Eu não sei se isso é um elogio ou se é uma crítica, mas o fato é que ele tem bastante influência do Ocidente mesmo. Ele teve um clube de jazz, tem bastante influência do Kafka na obra dele, então isso talvez influencie um pouco essa ocidentalização do Haruki. As duas obras em questão aqui, que são essas aqui, Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973, foram publicadas pela primeira vez aqui no Brasil, com a tradução direta do japonês. Isso é obra da editora Alfaguara e da tradutora Rita Kohl. Bom, a edição da Alfaguara tá uma beleza só, né? A capa é dura, as folhas são coloridas e tudo mais. Tá muito bonita. Já a tradução eu não posso comentar muito porque eu não conheço o idioma japonês, mas só de ter vindo direto de lá pra cá já é um bom começo. Por sinal, a Alfaguara tem muitos títulos publicados do Haruki Murakami, inclusive os títulos mais famosos da carreira do japonês. Essa edição tem um prefácio escrito pelo próprio Haruki Murakami, 30 anos depois da publicação original, em meados de 2014, que ele escreveu esse prefácio. Ele conta como foi o começo dele na carreira literária e exatamente como que ele escreveu essas duas novelas aqui, que deram o contapé inicial pra ele na carreira como escritor. Além disso, ele conta algumas coisas da expectativa de um japonês médio que são muito engraçadas. A coisa de ir pra faculdade, arrumar um trabalho, casar e ter uma vida normal, digamos assim. É bastante engraçado o modo como ele conta isso. Ele tem um jeito muito peculiar de escrever. Ele gosta de expressar o máximo possível com o mínimo de palavras. Então o que ele faz? Ele primeiro escreve em inglês e traduz pro japonês a própria obra. Ele é um tradutor também, vale ressaltar isso. Isso faz com que ele trabalhe com um vocabulário que é muito curto, muito pobre, digamos assim, já que o inglês não é a língua mãe dele, e depois traduz pra língua mãe dele, que é o japonês, alcançando esse objetivo dele, que é expressar o máximo possível com poucas palavras. Bom, vou começar a falar um pouquinho do livro agora. Pra começar, ouça a Canção do Vento, que é a primeira novela do Haruki. O livro traz um narrador sem nome e o seu amigo Rato, que vivem várias aventuras no interior do Japão, enquanto tomam cerveja no bar do J. Mas é um rato mesmo? Não. O nome dele é Rato? O nome do personagem é Rato, não que ele seja amigo de um rato. Não é isso. Não é uma batulha. O que mais me pegou nesse livro foi uma melancolia muito bonita que tem nele. São capítulos muito curtos, frases bem curtinhas, como era de se esperar, até baseado na experiência que a gente tem lendo o relato do Haruki sobre o jeito que ele escreve, mas que não são superficiais. São, pelo contrário, são capítulos e frases e sentenças que fazem a gente refletir muitas coisas da vida. Um pouco desse gancho também, que me fez ficar bastante identificado com o livro, é o fato de que ele trata de jovens universitários. Então a trama inteira se passa durante as férias de verão e eles estão de volta à casa dos pais deles, na cidade natal, que é no interior, e estudam em Tóquio. Então isso me fez pensar um pouquinho também na minha própria vida. Eu saí de casa com 17 anos para estudar na faculdade. Então isso pega logo de cara. É um fator que gera muita identificação em vários estudantes do país que saem de casa para estudar em universidades que muitas vezes são bem longe da casa deles. Então o livro basicamente traz dois jovens universitários, com muitas dúvidas sobre o que está por vir. Longe de casa, longe dos amigos e descobrindo tudo o que dá para descobrir. É tudo muito bonito e ao mesmo tempo é tudo meio triste. É meio paradoxal para muita gente, mas essa é a essência do Ouça a Canção do Vento. Já Pinball, 1973, traz de cara o que ele trata. Que é exatamente isso, uma máquina de pinball. Não sei porquê, vai ver o Haruki era fã, ou daqui a pouco ele escreve um livro dizendo o que eu estou falando quando eu falo de fliperama. O fato é que até a spaceship de três flippers virar a obsessão do narrador, muitas coisas surreais acontecem ali. Vale ressaltar que o narrador é o mesmo de Ouça a Canção do Vento, ele continua a amizade com o rato e eles continuam tomando muita cerveja no Jay's Bar. E não é à toa que o Jay e o rato continuam nessa história, porque ele dá continuidade agora à vida dos dois. Então são dois jovens adultos dessa vez, eles já terminaram a graduação. Na verdade o rato nem se gradua, ele abandona a faculdade, é um spoiler do livro. Mas eles estão com a vida parcialmente encaminhada, o rato continua com várias questões existencialistas, e a trama traz esses dois jovens adultos num país altamente desenvolvido que continuam cheio de incertezas. Então as mesmas questões universais que tinham no livro anterior continuam agora e continuam sem resposta. Só que diferente de Ouça a Canção do Vento, Pinball já traz uma marca que é considerada a marca registrada do Murakami, que é um certo realismo fantástico. É um surrealismo nas escritas dele. Só pra vocês terem uma ideia, o narrador, que não tem nome, mora com duas gêmeas que ele não faz a menor ideia de como foram parar no apartamento dele. E elas são identificadas só com os suéteres que elas usam. Por falar em suéter, ele tem que lidar todo dia com o suéter rasgando no sovaco. É muito bizarro. E pra finalizar, tem a obsessão dele com a máquina de fliperama, a spaceship de três flippers, que ele faz um recorde e tudo mais, e que também é uma obsessão do rato. Essa máquina, inclusive, rende um dos diálogos mais surreais que eu já li na minha vida. Pinball, eu imagino que seja a obra que de fato calcificou o que foi essa carreira do Murakami. Essa pegada surrealista, de realismo fantástico, de lidar com coisas meio absurdas, que não tem no Ouça a Canção do Vento e no Pinball ele já começa a trilhar por esse caminho. E fez dele ser um dos grandes autores mais celebrados e adorados de hoje em dia. Se você curte coisa mais piradinha e quer conhecer o início da carreira de um grande escritor, que a gente conhece hoje como um grande escritor, eu indico esse livro pra você. Se você curtiu, dá joinha, se inscreve aí no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, que tá aí na descrição. Já ia esquecendo, o Haruki teve um bar de jazz no Japão antes de começar a carreira literária dele. Então todas as obras são permeadas com muitas músicas. Então tem pop, tem jazz, tem música erudita, tem música pra tudo quanto é gosto. E eu fiz duas playlists pra você conferir enquanto eu leio o livro.